TV Ponto Al, crescendo junto com você. Hoje, 27 de agosto, amanhecemos em Morrinhos com uma ótima surpresa. Chuva. Depois de tanto tempo desse clima seco, clima insuportável. Agora, esta sensação gostosa que estamos sentindo, esse frescor depois da chuva. Só ouça, veja que maravilha é a natureza. TV Ponto Al, crescendo junto com você.